Com o Alexandre Garcia que está lá em Brasília, Alexandre Garcia também tem a repercussão aí em Brasília. E qual foi Alexandre Garcia? Renato, é que já começam as cobranças. O presidente Lula fez um discurso dizendo que é impossível que o eleito não vá adotar medidas para acabar com a crise em um ano. Aí é bom a gente lembrar que Obama foi eleito no meio de uma tremenda crise financeira, com consequências na economia, e que se essa crise se estender mais de um ano, vai cobrir a campanha presidencial de 2010 aqui no Brasil. Uma torcida no governo brasileiro, e até uma torcida bastante clara do Brasil inteiro, a gente viu, aliás, no mundo, mas também no Itamaraty havia essa torcida ou os diplomatas ficaram equidistantes? Não, havia essa torcida sim, não há dúvida, mas claro que muito discreta. Os diplomatas agora, de certo, vão comentar que estão satisfeitos com a vitória de Obama, que afinal, ao contrário do que a ideia possa passar assim, olha, o mulato, o negro, é parecido com o retirante nordestino. Obama é elite intelectual, ele é advogado formado em Harvard, e ele conseguiu vencer na vida num país muito mais competitivo que o Brasil. Mas há essa vibração, sim, aqui no Ministério de Relações Exteriores, em relação a Obama, que foi discreta até agora, mas isso vai facilitar as relações a partir de 20 de janeiro. Uma coisa que o mundo está pensando, Renato, quer dizer, Renato, é o seguinte, os Estados Unidos estavam sem liderança no meio da pior crise, não é? Não tinha uma liderança, porque o presidente fraco, cada vez mais fraco e sem popularidade nenhuma, né? Agora forma-se uma liderança forte, que o mundo pode olhar, os Estados Unidos reconstruíram a ideia da presidência, né? Que é muito poderosa. Então, isso é importante. E mais importante também é que esse governo, que vai tomar posse no dia 20 de janeiro, não vai ter uma oposição forte no Congresso. Ou seja, ao contrário, conta com uma larga maioria, e evidentemente vem com autoridade, inclusive, para enfrentar, como o Alexandre falou, como você falou, a crise econômica. É, ele tem uma grande chance de ir no Senado com o Monsolino da Teles, ele tem de conseguir 60. Se tiver 60 senadores, ele não tem obstrução da oposição, ele alargou a vantagem na Câmara dos Deputados. Agora, nos Estados Unidos, o sistema é o seguinte, daqui a dois anos, tem nova eleição, que é a eleição de meio de mandato. Se ele não for bem nesses dois anos, ele pode perder essa maioria. Isso já aconteceu, né? Outras vezes, em outros governos. Então, ele tem que trabalhar bastante nesses dois anos. Vão ser dois anos difíceis, economicamente, politicamente, para reconstruir o país. Houve surpresa, Miriam, nos Estados que votaram em Obama e McCain? Houve alguma surpresa na virada, ou tudo já era esperado? Não, houve muitas surpresas, mas surpresas que os demógrafos estavam começando a mostrar que poderia acontecer. Por exemplo, Virgínia era um Estado que antes era sempre republicano, e, de repente, ele ficou um Estado pendente. Agora, quando se olha para a demografia, é o seguinte, nos jovens, o percentual de jovens em idade de votar, que chegam em idade de votar, são mais os negros e os latinos. Quer dizer, tem uma renovação demográfica americana. Os mais jovens têm mais diversidade. E, como disse Kowalik, os jovens mostraram o caminho nessa eleição. É a Globo das Eleições Americanas, com repórteres espalhados pelos Estados Unidos, acompanhando de perto esse momento histórico. Outras informações você vai ter a 1h15 da tarde, no horário de Brasília, no Jornal Hoje. Tenham todos um bom dia. Um bom dia. Uma ótima quarta-feira para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. A próxima família, a primeira família dos Estados Unidos. Uma ótima quarta-feira para você. E aí Inspectorê E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho